Como é bom a gente ser amigo Como é bom a gente socorrer a quem padece Eu que já vaguei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me estenderam a mão Dividi meu coração Hoje me recebem nos salões iluminados Cabelos prateados, mas eu não vou mudar Pois eu me apresento com o mesmo violão E o mesmo coração que ainda tem amor pra dar Hoje me recebem nos salões iluminados Cabelos prateados, mas eu não vou mudar Pois eu me apresento com o mesmo violão E o mesmo coração que ainda tem amor pra dar Eu que já vaguei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me estenderam a mão Dividi meu coração Dividi meu coração Dividi meu coração Obrigado.